Fala aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês agora a atualização A última atualização que Eu peguei aqui do Z-Box Bravíssimo Que é do dia 22 de agosto Hoje é dia 30, eu sei, mas Tava esperando o lançamento do novo canal Que é o Cine Claro Club Que já tá funcionando Bom, lançou Hoje, dia 30 Mais ou menos, a partir de meia noite Já estava Já estava aberto o canal aqui O Z-Box já tinha conseguido achar o canal Mas não estava desbloqueando o canal ainda Não tinha a chave Nem no Spasat Nem no SDS No Spasat, nem no IKS na internet Eu não tenho CS aqui, assinatura do CS Tô tentando a parceria com Algumas pessoas aí Com algum serviço do CS Se alguém tiver se interessado aí Mande Uma mensagem pra mim por e-mail Ou O próprio canal Campos de comentários do canal Beleza, bora lá Primeira coisa Antes de você atualizar Você coloca a atualização no pendrive Que já está conectado aqui Tá ligado Mas Eu parei Mas eu vou desligar aqui Primeira coisa que eu vou fazer Desligar da tomada aqui Tá ligado aqui Desliguei Tiro o rapazinho Coloquei o cabinho aqui Tiro o satélite Todos os cabos Você vai deixar ligado A da energia Que claro Não tem como refusar essa energia E o da internet Meu computador acabou de ligar Não sei se vocês escutaram Ah, e falando isso Eu criei uma intro Pro canal aí Finalmente uma intro No canal Se vocês tiveram gostado dela E comentem Se vocês gostaram E Também deem joinha aí No vídeo Covrita aí também Inscreva-se no canal Se você não tiver inscrito E falando o que vocês acharam Da minha intro aí Beleza Deixei só o canal O canal O cabo HDMI Da imagem Que eu uso HDMI para a imagem E áudio E o da E o da energia Pronto A paleta desligada aqui Você já pode deixar o pendrive Aqui nele aqui Com a atualização Só coloca a atualização No pendrive Formatado em FAT32 Ligando ele na tomada Pronto Tá ligando aqui o aparelho Bom Falando mais sobre o canal O canal O Cine Claro Clubei O novo canal da Claro Bom Ele estava Funcionando aqui Eu estava o dia inteiro Esperando ele voltar A função Voltar a funcionar Para Fazer um vídeo Para vocês Mostrando ele funcionando Então Agora que ele Funcionou Desde a hora que Ele apareceu Na lista de canais Aqui Agora que eu vi Ele funcionando Aqui Tá ligando o aparelho Aqui O pendrive Ele piscou Tá no canal Aqui Mas ele não tá abrindo Vamos ver se a gente Consegue fazer ele abrir Aí desconectado Falando sem sinal Isso aí tá sem sinal Porque os cabos São conectados Desconectados Vamos lá Para fazer a atualização Você vai aqui em Update Primeiro você vai em System E dar um Factor De Fault Aqui Assim Espera Vou colocar Vou colocar essa câmera Aqui Numa base Aqui Para ficar melhor Enquanto ele reinicia Tá reiniciando ali o aparelho Tá ligado ali Tá reiniciando agora A hora que ele voltar Vai estar na base Aqui Pronto Acabou de cair Acabou de cair um cabo Ali atrás Mas tudo bem Vamos lá Tá sem canais Aqui Vamos configurar Com observatização Agora Depois de vir aqui Dar um Um Factor Reset Aqui Vocês veem Em Upgrade Opa PG não Upgrade Upgrade By USB Coloca um Total Flash Essa aqui é a atualização Eu vou disponibilizar ele Para download Vocês podem procurar Na descrição do vídeo Que ele vai estar aí Para download E Mais a configuração Do usuário A atualização A configuração Do usuário Do meu aparelho Ok Só dar Start Aqui Para não remover Verifica a atualização Pergunta se você Quer gravar Você clica em sim Vai gravar a atualização Aqui Acho que assim Não ficou muito bom Acho que melhor não Segurando a câmera Mas vamos lá Tá reiniciando o aparelho Demora um pouco Agora que reiniciar eu volto Ligando aqui já De atualizar aqui Ligou Vamos ir Preferences Linguagem 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 aqui Português 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 ficou bem mais rápido A troca de menus Aqui agora Nova atualização Uma diferença que eu notei Aqui Não sei se o de vocês Estava lento Mas pelo menos a minha Última atualização Que estava bem lenta Resolução de vídeo Vocês vão colocar 1080p 60hz Minha atualização Pelo menos a configuração É essa Ele vai reiniciar aqui A imagem 1080p 60hz Ok Aqui você já não precisa Mexer mais nada Display aqui também Mais nada Se vocês quiserem Vocês podem mexer Mas aqui eu não vou mexer não Argentina Por região aqui Então só até Deixa eu Arrumar Beleza Aqui Bloquear o menu Assim é padrão 0,0,0 Se você quiser bloquear Menu Canais Trocar assim Coloca a opção Que eu nem li Aqui tudo ok Pronto Aqui não precisa mexer Mais nada Agora eu vou conectar Os cabos ali Agora vamos conectar Os cabos Você desliga o aparelho Aqui Desligar aqui mesmo Desliga o aparelho Tira da tomada Pra ligar os cabos É bom fazer isso Deixa eu pegar meus cabos Aqui atrás Esse aqui é o da TV TV é esse aqui Conecta ali no Entrada da TV Deixa eu pegar Outro aqui Que é o ISPA Vou conectar Aqui também no ISPA Pronto Conectando Internet Vou deixar sem conectar Por enquanto Vou tentar só Só no SDS Ligou ali Vou colocar o aparelho Aqui Vou colocar Na base No Hora que estiver ligando Eu volto Pronto Esse vídeo Vou colocar um pouquinho Longo Mas tudo bem Vamos estar Reconhecendo o pendrive Ali Agora vamos poder Vim aqui em instalação Selecionar o satélite Coloca configuração De antena aqui No F2 Coloca dual Dual Volta pra dual Dual diferente Seleciono aqui No LNB1 No LNB2 Vou cortar aqui primeiro O ISPA Está selecionado E o C2 Aqui Qual o Staron C2 Quando vocês pegarem Provavelmente vai ter Uma lista menor De satélites Mas tudo bem Vai ser a mesma coisa Vou dar uma arrumada Aqui na atualização E aí posso estar Ali pra vocês Por isso eu não garanto Que o vídeo Entre no ar hoje Pode ser amanhã também Staron C2 Está perfeito Sinal Spossat Essa ATP não está Mas na ATP 120 Vai estar Quer ver 120 aqui 120 que é 11972 27500 Esse não Está até bom 670 Variando bastante Tem que dar uma Ajustada Nessa antena E vamos aqui Insert Novamente Volta pra cá Já estamos aqui Onde que eu busco Não Colocar Multi-busca Coloca aqui Eptar somente não Buscar Explorar canal TV e rádio Buscar rede não Presente explorar não Colocar auto-observar Se estiver em português Auto-observar Se estiver em inglês Você blind scan E esperar Procurar os canais aqui Aí galera Acabou Pronto Essa opção aqui De explorar canal TV mais rádio Foi a opção minha Colocar TV e rádio Vocês podem colocar só Canal de TV Que Boatos dizem que Para trocar o canal É mais rápido Vamos lá Aqui Após instalar Aqui no menu Service Passa aqui Coloca A, Z Todos os canais Aqui A opção Para guardar Trocar de lado Vocês colocam assim Aperta pra cá Assim Aperta aqui Botãozinho azul Para organizar Ponto pra lado A, Z Aperta pro lado Aperta pro lado Pedir pra guardar No meio Aqui pra organizar Você vai apertar No azulzinho Aperta aqui No azul Pula pro lado Aperta ok Aperta exit A, Z Aqui Aperta A, Z Menuz Vai sair Pronto Agora vamos No que interessa Aqui Antes disso Você tem que colocar Também o formato Aqui Pra modificação Aperta A, Z A, Z A, Z Menuz Aqui Aperta S 7, 7, 7 4 vezes Troca aqui SDS Ligado Se vocês não tiverem SDS Que é só IKS Seleciona IKS Aqui em cima Ok Se vocês tiverem SDS Seleciona SDS Se vocês tiverem Os dois Se quiserem usar os dois Ao mesmo tempo Pode colocar os dois Ok Aqui eu já usei os dois Já E fica bom Praticamente Diminuir as travadas Fica muito bom isso Ok Aqui já tá Abrindo os canais Já O canal Fica seu número 23 Aqui Já Atualizei aqui Tá aqui Esse é o Claro Clube Agora já tá abrindo Antes não estava Aí tá aí O novo canal Galera Esse é o novo canal É o Cine Claro Clube Ele é um canal temporário Por enquanto Esse é exibindo Marcados para morrer Aqui a horária Tá errada Mas tudo bem Não tem problema Só pra mostrar O canal novo Pra vocês Bom galera Então é isso Testamos aqui no SDS No SDS Ficurando Beleza Agora vamos testar No IKS Pode ser assim De testar no IKS Bora lá Vem aqui no menu Dita 7 7 7 7 Troca Desliga aqui o SDS Coloca no IKS Liga Aperta Exit Vai salvar Aperta Exit novamente E aqui os canais já ficaram cinza Tem alguém me chamando no Facebook Bora lá Aqui vamos esperar Vamos ver se tá abrindo o canal Vamos ver se os canais já viram Não Ainda nem o canal Vou esperar um tempinho aqui Pra ver se abrir Se abrir eu mostro pra vocês Se não abrir Já volto Aí galera Já faz um tempinho aqui Que tá ligado E até agora nada Aí Sine Claro Clube 23 No IKS Não está funcionando Por enquanto Por enquanto Só no SDS Mas pra quem tem SDS aí Quem tem as duas opções Pode usar aí Tranquilo no SDS Pra quem não tem Vamos aguardar né galera Fazer o que Até a próxima então Fui Finalmente o vídeo já tá bem Bem grande Bastante grande E espero que vocês tenham gostado desse Acho que é só então Que vocês curtam o canal aí Ah então aviso Não é necessário fazer essa atualização Pra pegar o canal tá Só se vocês refazerem a busca Vocês deletam o canal Vocês vem aqui ó Vocês não quiseram atualizar Vocês vem em System É System sim Aqui Deleta todos os canais aqui ó Do satélite E faz a busca novamente Já vai aparecer o canal lá Tudo ok Beleza Meu canal funcionando 100% Se não até é bom Então galera é isso aí Ah Se você tiver reparado hein Tem uma intro agora no canal Se vocês tiverem gostado da intro aí Deixa no campo de comentários O que vocês acharam dela Comentem o vídeo aí também Deem joinha Favoritem o vídeo aí Obrigado Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança